Chaves, terminei o primeiro capítulo do Diret. Se realmente entende o corpo, senhor. Esse é o trabalho do seu madrugado. O senhor não disse que ia arrumar um emprego? Olha, moleque tonto. Saiba que o grande líder Lula vai me dar bolsa pra pesquisar a filosofia. Então me diz rápido que essa mulher de corpo, senhor, vai porque eu preciso ir roubar padaria. Eu não vou. Senhor do seu madrugado, o senhor está usando o cá aqui? Não se aconselha. A literatura de dezena mostra o ovo como exemplo de empirismo imanente. Um processo morfogenético forma galinha a partir do ovo, através de uma cascata de transições que vão bem de simetria do sistema. E o confusão é um zero espaço que representa todos os estados possíveis de um sistema. Ele representa a multiplicidade que se estrutura de singularidade. Quanto mais complexo o mecanismo, vem o simétrico ele. Não é maravilhoso essa missão de mundo? Oi, seu madrugado, o chão de farol vai padaria, mandou falar pro senhor tomar no seu cu. Seu corpo suado e você fosse mais de mim. Quando eu te encontrar, é sequência de lá, eu diz sim.